Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eduardo.Cell Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar aprendendo como estar dando auto-reset aí no J6+. Esse aqui é o J6+, mas também serve para o J4, J4 Core, entre outros aí, certo? Então, é bem fácil aí, tá pessoal? Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal, né? E vamos para mais o conteúdo de hoje aí. Pessoal, a única diferença aqui é que vai ser que esse aqui está preso na senha, né? Esse aqui a gente não sabe a senha, o cliente esqueceu, então a gente vai estar fazendo a... Dando um reset nele, né? Aí o procedimento vai ser um pouco diferente. Mas se você sabe a senha e quer fazer só para estar formatando o seu aparelho, né? Você vai desligar ele, vai apertar volume mais e apertar power, né? Ele vai entrar no modo recovery, né? E aqui vai ser um pouco diferente, né? Como aqui ele está sem e não sabe, a gente vai apertar o botão power, aí vai apertar em reiniciar. Quando ele se apagar, a gente vai apertar botão de volume mais e segurar o power, né? E vai esperar entrar no modo lá. Então vamos lá. Então aqui eu vou apertar power, vou reiniciar. Quando ele se apagar aqui, eu vou segurar volume mais e menos. E power. Segurei volume mais e o power, seguro. Vou segurar. Ele vai entrar na tela de recurso aí, certo? Lembrando, pessoal, se você quer aprender montagem e manutenção de celular, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Um treinamento que ele vai te ensinar do básico ao avançar daí, a você estar aprendendo a consertar aí, fazendo manutenção em celular, certo? Então aqui, entrou nesse modo aqui, pessoal, bem fácil aí, certo? Aqui eu vou descer com volume menos. Vou descer aqui para... Ip, Data, Factor, Reset. Vou apertar power. Vou descer Factor, Data, Reset. Está aqui formatando, como vocês estão vendo. Vou descer aqui para Ip, Cache, Patreon, que é para pagar os cachos do... Informação, né? IES. E aqui, pessoal, eu vou apertar power. Pronto. Aqui, pessoal, ele já vai... Vai estar apagando tudo aí, vai ficar como o celular de fábrica aí, todo formatado, certo? Esse aqui serve para a formatação para limpar. Se caso você esqueceu a senha ou entrou na conta Google aí e você não sabe, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como você pode estar removendo a conta Google desses aparelhos, certo? J4+, J6+, entre os outros aí, certo? E até a próxima. Valeu! Fui!